O último bloco de antenados na geral, estamos dando continuidade a nosso sério dos 10 mandamentos. Muito bom esse programa de hoje. Estamos falando sobre o terceiro fala, não usarás o nome do teu Deus em vão. E o quarto fala sobre guardar e santificar o sábado, que outros entendem como domingo. Eu até brinquei aqui e trago o meu respeito a todo mundo do segmento adventista, porque eu falei isso porque os adventistas, eles têm isso ao pé da letra mesmo. Eles guardam, se santificam um dia, não trabalham. Já tive relação de trabalho com pessoas assim e deu emergência. E eu ligo pro cara, meu irmão vem aqui e ele, não vou. Não, mas aconteceu o maior catóxico. Não vou trabalhar, não volto, porque não dá. E respeito muito. E eu até debati aqui algumas vezes sobre, eu me lembro de um rapaz que ia ter uma contratação milionária de futebol, um garoto que era adventista milionário, que ia para os Emirados Árabes, se eu não me engano, só que tinha jogo no sábado. Ele falou, eu não jogo sábado, cara. Como tu não joga, não vamos fechar esse contrato. Eu achei bonito... A expressão de fé. A expressão de fé do cara. Eu acredito nisso, vou até o final com isso. Mas qual é o entendimento de vocês sobre, se pudesse cada um um bate-bola, sobre guardar e santificar o sábado? Posso falar do contexto? Quer dizer, primeiro que eu não sou e não me considero um expert em Antigo Testamento, principalmente dessa parte da teologia. Mas eu acho que tem algo muito básico. Mais uma vez, a gente vê um mandamento que resguarda a vida do judeu naquele período. Se não houvesse essa orientação de um dia, provavelmente aquele povo iria trabalhar todos os dias. Entendeu? Então, o resguardar de um dia é óbvio que tem um objetivo espiritual barra religioso, de consagração, de busca, de exaltação, de um momento de separação barra santidade, para o que seria a dedicação de uma semana, a dedicação de um período de sua vida. Mas também, para resguardar como se fosse uma lei trabalhista, sabe? Aqui, nesse período, você está com a sua família, você guarda a sua cultura. Ó, mais uma vez a cultura. Quando que ele teria um dia para lembrar de sua cultura? Enaltecer suas... Aquilo que ele foi orientado desde a sua infância. Aonde? Nesse dia. Parar para estar com a família e passar para o melhorar para os filhos. É o momento. Exatamente. Eu acho que tem muito desse peso para o procedimento. Eu vejo assim também, a questão da lei, como já foi falado aqui, enfim, ela foi estabelecida para o comportamento de um povo, né? Eu acho que o nosso irmão Rafael falou de uma forma muito interessante. Porque tem isso também, é como você que vai, enfim, vai fazer recursos humanos para poder disputar uma vaga de emprego, enfim, e ali as pessoas vão dizer, olha, você vai trabalhar tantos dias. Tem pessoas, poxa, vou trabalhar de segunda a sexta, não trabalho nem sábado, nem domingo. Pô, que bom, vou ter... Então, eu acho que é muito isso também. Virou uma questão mesmo para que eles tivessem, até porque também, acho que Deus estava tratando com um povo que tinha trabalhado como escravo durante muitos anos e eu acredito que de sol a sol não havia moleza. Então, olha, vocês vão ter um dia de descanso. Agora, trazendo para o nosso contexto e aí, como disse o pastor André, respeitando e a gente respeita a fé e a determinação do que a Ellen White escreveu, a revelação que ela teve, enfim, para esse povo, todos os adventistas que respeitam o dia de sábado. Mas, na verdade, nós hoje temos que o domingo é um dia que ficou estabelecido culturalmente, também para nós descansarmos e tal, onde nossos patrões, na maioria das vezes, dão folga, é no domingo, né? Enfim. Mas, olhando pelo lado espiritual, o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 2, sobretudo, que, até anotei isso aqui, quando ele diz assim, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Enfim, então, há uma preocupação também de nós entendermos que agora, nós vivendo debaixo da orientação desse Jesus Cristo que viveu na cruz do Calvário, o vitupério, para que nós tivéssemos essa liberdade, eu acho que hoje nós temos essa graça, temos essa liberdade, né? de poder estar vivendo em Cristo Jesus e sabendo que, na verdade, não estamos pecando em não guardar o sábado e sim descansarmos, como disse aqui o Rafael Pratámos, que é a nossa família e tal, enfim. Há quem diga que é o... Há quem diga, não. É o dia do Senhor, enfim. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Então tem que ir para a igreja. Na verdade, é o dia que você está com a sua família, que você está junto e conduz ela de mãos dadas. Se é domingo pela manhã, a escola bíblica é o dia da família, então vamos à casa do Senhor. É alegre, é feliz, é muito bom fazer isso. Então eu penso dessa forma, para que nós tenhamos cuidado para não viver uma questão meia louca. O que me parece é que é algo, talvez com um cunho maximizado para o lado mais cultural, não sei se eu estou errado quando a gente está falando sobre isso. Só que assim, e aqui não estou para julgar se é certo ou errado, mas eu vejo uma beleza por trás de guardar, para quem guarda, até porque para nós, quando o Pacho agora levantou o dia do Senhor, nós temos essa tendência, daquilo que a gente acha que tem que ter atenção, temos que ter um pouco mais de reverência e tudo, a gente pega a cultura e quase que diviniza ela para poder guardar aqui. Então eu cresci, sabe meu filho, domingo é o dia do Senhor, quer faltar, pode faltar culto segunda, mas faltar culto domingo é o pecado. Então, de alguma forma a gente cria isso também e é cultural. Eu não queria fazer isso com meus filhos. Eu acho um tarde. Vamos lá domingo no culto, hoje é dia de consagração. Quer dizer, no mês de semana se eu falto culto, eu faltei porque não deu. Se eu faltar um culto domingo por qualquer alguma situação, eu sei, não, eu já estou vazio. É inferno, é inferno. Meu Deus, eu faltei um culto domingo. Veja. É bom, às vezes. É bom, às vezes. O Sr. Rafael comentou sobre a questão do sábado, uma prova de que era por uma questão de sobrevivência, que guardar o sábado não era só para nós, era para eles, né? Era para também os que estavam debaixo da autoridade deles, até da portão das suas fazendas, para dentro. Ou seja, não era uma questão de trabalho, se não trabalhar exaustivamente, eu morrer de exaustão. E hoje a diferença que temos é que a gente celebra o domingo, porque domingos é o que cremos, né, que nosso Deus ressuscitou. E aí nós celebramos o domingo, não só guardamos, nós celebramos o domingo, celebramos que ele vive e reina para sempre, e aí sim vamos lá cultuar o nosso Deus nas igrejas e também dedicar um tempo à família, além do descanso. O pastor Rafael falou uma coisa só, desculpa, um negócio importantíssimo. Os judeus, eles guardavam, a gente celebra. Exatamente. É uma diferença total. Muda todo o contexto. É só pontuar que eu acho que, só para tentar trazer mais alguma coisa, que o cristianismo é integralidade, né? O cristianismo não é parcial em nenhum momento, ele é integral. Então você vai ver lá no Antigo Testamento 10% de dízimo, no Novo Testamento você vai ver todo mundo colocando tudo. Então as pessoas estão dando a sua vida toda, colocando o seu tudo ali de forma integral. Então, por exemplo, quando os puritanos falam que o médico serve para... Eu acho essa separação muito complicada. A coisa da consagração, sabe? Tem uma cultura muito antiga aqui no Brasil, acho que também em certa parte do mundo, que fala que, poxa, olha, eu trabalho durante a semana, o secular, e aí aqui eu venho no domingo, agora eu vou te servir no ministério, servir a Deus aqui no domingo. Então, a integralidade que o protestantismo resgata do cristianismo, eu acho muito importante pontuar nessa questão, né? Porque a gente é servo, a gente é consagrado integralmente, todo tempo, todos os dias, né? Então qual é o dia de celebração? Qual é o dia de culto? Qual é o dia de serviço? É todo dia, em todo contexto, né? Mas eu acho também importante essa questão de forma sadia, essa questão do domingo, no sentido de congregar, né? No sentido de, agora, aqui eu estou junto com a família da fé, a gente congregou aqui, vamos celebrar sim a ressurreição do nosso Salvador e do nosso Senhor, né? Mas com cuidado para não separar demais essa coisa da consagração, porque senão fica aquela coisa, né? O meu violão é consagrado, lembra disso? Aí daqui a pouco o cara acabava de usar, aí vendia para o cara... Você falou a mim que estou violando a consagrado. Não, foi ele que chegou aqui um dia, eu com o carro aqui, o carro com a dezembro, foi Deus que me deu, ele falou, vende sim. Aí não dá, né? Está vendendo que Deus te deu, né? Aí Deus fala assim, volta na dezembro, nunca mais dou mais nada. Não dou, nunca mais. A discussão maior vem porque está o sexto dia da semana, e domingo é o primeiro dia da semana, né? Há essa discussão, e eu também respeito demais essa cultura do Adventista. É bonito, é bonito. Você vê que aquela pessoa, ela crê, e está, e se lida na Bíblia, está ali, ó, o sexto dia, o sábado. Você para o sábado, não falou segunda, terça, quarta, quinta, nem sexta. Ele falou sábado. Então, a pessoa, ela se apegou. Nisso que a pessoa se apegou, Deus vai honrar. Agora, quem se apegou o primeiro dia da semana, eu quero dar o primeiro para Deus também. Primeiro dia da semana é domingo, mas primícia, cara. E que eu acho que o cristianismo, ele ressignificou. Eu acho que ele ressignificou porque a cortina que separava, não separa mais. É o que o apóstolo Paulo falou. As sobras da lei são mortas. Exatamente. Integralidade. Ah, é o dia que eu vou servir a Deus todo, onde, tanto trabalho de sacola, não existe. Santifica o tanto trabalho de sacola. A gente tem muito esse separamento, é. É, André, se você olhar para a pegada de Jesus mesmo no Novo Testamento, você vai ver que não tem uma coisa que ele bateu tanto quanto no sábado. Ele estava curando a velha. Inclusive, o início da perseguição dele, o início da perseguição dele foi por causa de uma cura no sábado. Vê Romanos 8, por exemplo, né? Fala que morremos na cruz com Cristo e vivemos para ele. Então, todo dia é dia de celebrar Cristo. Nós vivemos todo dia dedicado a Cristo. Guardar o sábado seria o meu trabalho ou a dedicação religiosa. Então, todo dia a gente tem que dedicar a Cristo, porque vivemos para ele. Uma coisa que eu acho bonita, a gente está chegando no finalzinho, tem um minuto só do programa, é que você vai debatendo, você vai começando a ligar uma coisa com a outra, você vê que não é nada separado, existe uma ordem cronológica interessante das coisas. Os dois primeiros falam muito sobre posicionamento de Deus como um único, apenas Ele, e bate muito na questão de qualquer vertente de idolatria. O 3 e o 4, que vem seguindo Ele, já fala muito sobre a reverência. Já que eu sou único, a reverência é o quê? Não usar meu nome de qualquer maneira, não aplicá-lo, tomá-lo Ele como se fosse seu. Mesmo que está trabalhando, para um dia para entender o que eu fiz por vocês, o que eu sou para vocês, para ensinar. Então, eu acho muito bonito que o 3 e o 4, essa palavra me veio muito, reverência. São versículos que tratam, são mandamentos que tratam sobre a reverência, como Deus quer que as pessoas o tratem, o vejam, o tenham. Então, é muito interessante a gente imaginar isso e respeitar aqui. Com falta de visibilidade desses dois mandamentos e compreensão do significado deles, a gente não interpreta ele bem. E são dois mandamentos principais na acusação de Jesus Cristo. Esses dois mandamentos. Usar como se fosse Deus e trabalhou no sábado. Olha só que interessante. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim